Olá, pessoas, tudo bem? Hoje vamos aprender a fazer um anel, na verdade, a desenhar um anel da Vivar Alive. É um anel triplo. Isso quer dizer que temos três aros aqui para desenhar. Então, vamos começar pelo nosso gabarito básico de sempre. Vou deixar também os links no material de apoio, logo abaixo, no vídeo. Então, tá de ponta cabeça, mas não tem problema. Eu vou usar essa elipse maior. Eu acho que, dependendo do tipo de anel, eu sempre faço um pouco maior do que a dimensão real. Um pouco, não. Maior, né? Porque senão, a gente não consegue, de fato, ter espaço para o desenho e as linhas em si. Você não consegue nem detalhar. Então, fica bem estranho. Neste anel, nesse estilo de anel, a minha recomendação é não comece a 45 graus. Ali, como eu vi no começo do vídeo, eu inclinei um pouco mais que 45 graus, tá? Senão, fica com uma distorção muito grande. Então, agora eu já fiz duas elipses que fazem um aro. Vou traçar a minha segunda elipse e vou ver aqui a proporção aproximada para poder fazer a nossa quarta elipse, que seria a segunda, deste segundo aro, ok? Agora, eu vou fazer aqui embaixo. Então, eu comecei com a elipse central, porque fica mais fácil. Alianças duplas também não são tão simples. Então, a gente sempre tem que ver essas proporções. Olha, olha isso. Então, quer dizer que duas elipses desenham um aro. Então, é isso que a gente percebe agora no desenho. Continuamos. Eu não coloquei a referência. Deixe-me colocar. Então, estamos aqui olhando a nossa referência. Vou pegar uma caneta vermelha para poder orientar os seus olhos. Olha, não é um ângulo de 45 graus, é um pouco menor, os 33, 34 graus. E por quê? Justamente para poder desenhar essa parte superior, tá? Ficar, visualizar melhor, né? Você ter mais espaço para o desenho. Então, a gente vai inclinar um pouco mais que 45 graus. Continuamos. Então, olha só. Vou fazer essa... essa demarcação aqui embaixo, que é onde vai ser vazado o aro. Ele vai ter essa conexão do outro aqui em cima, né? Esse aro central. E o que que eu posso fazer? O que ajuda muito, pode ser até como um ponto orientador, é começar a delimitar, a posicionar as gemas. aonde que elas estariam. Então, eu vou pensar, por exemplo, acho que... essa aqui, essa central está alinhada com... a linha a 90 graus. E agora, eu vou... já fazendo o esboço, pelo menos a estrutura. Qual é o tipo do aro? A gente percebe que é um meia-cana. Então, já vou estruturando as linhas, as espessuras também... vou utilizar o gabarito de 45 graus. Mas, Aline, você está 45, tá? Não tem problema nenhum. Quem... o anel inteiro que está um pouco com aquele... a angulação diferente, né? De 33 graus. Tem problema? Não, nenhum. Lembrando que... temos sempre vários pontos de fuga. Então, eu posso... utilizar... essa discordância, né? De grau? Posso. Não tem problema nenhum. Tá vendo? Agora, eu vou repassando as linhas. Vou tentando já... estruturar melhor... o meu aro... e as gemas também. Vou apagando, porque... fica muitas... muitas linhas e atrapalha. Bom, acho que está ok. Então, eu já posso ver... a totalidade do desenho. Então, acho que está bom. Tá. Só tem um erro ali no primeiro aro, que ele ficou menor. Alguém reparou? Então, daqui a pouco a gente vai consertar. E é por isso que é legal treinar o esboço. Não vá fazendo... querer fazer detalhes antes do tempo... porque não faz o menor sentido. Tá? É um anel mais complicado? Uma aliança complicada? Sempre. Sempre. Porque... o estilo de anel... é comprido... é reto... com muitas alianças. Eu acho que ele... na minha... na minha experiência, assim... eu acho que eles são mais complicados. Em perspectiva. Óbvio. Não naquela perspectiva frontal. Na verdade, esse tipo de perspectiva... é uma das mais difíceis... para esse tipo de anel. Então, olha... eu já apaguei quase tudo. Mudamos de frame, você viu? Deixei muito mais limpo. Também já posso aqui... consertar o aro. O primeiro aro... pra ser bastante coerente... com... o aro central... que... sempre foi assim a nossa referência. Não foi assim que a gente começou? Então... Agora, eu tenho que fazer as espessuras... desses aros... também... serem muito coerentes com o desenho... É... ter esse encaixe... Né? Uma mão muito leve agora... toda vez que eu faço essa voltinha aqui... do aro. Eu acho que é uma dica... interessante, né? E agora, eu vou completando aos poucos... o desenho... e... daqui a pouco a gente vai partir... para a ilustração... mas... estamos quase chegando no fim... agora eu só vou... é... facetando... vou desenhando a faceta... da gema... e acho que... já está legal os ares... eu acho que já está bem... a proposta, né? que a gente queria... está bem coerente agora... então, vamos partir... para a pintura em si... e passar um limpatipo... para tirar muito esses rabiscos, né? Assim, ele tem pavê... então... pavê é sempre bastante difícil de fazer... nesse aro... essas alianças... ou meia aliança... então, eu vou deixar algumas linhas indicando... né? e principalmente aqui... nessa diagonal... quando ele vira... nessa parte extrema... na extremidade... da aliança... da elipse... então, ele vai afunilando... ele vai ficando menor... então, tomar cuidado... para não ficar com... muita distorção, né? então, a gente vai deixar algumas linhas... para... é... dizer que tem ali um pavê... mas não... não vou encher muito de linhas, não... esse é um dos erros... né? que cometemos... a gente quer desenhar tudo... todos os detalhes... não dá... não tem espaço... vou deixar aqui indicado... e a faceta aqui... eu acho que já tá bom... tá? tudo ok... pronto... agora a gente chegou na parte mais legal, né? o pessoal adora... a parte... de ilustração... eu posso começar... a desenhar... a desenhar... a pintar... o anel... com lápis... ou grafite... fazer esse sombreado... e aí eu tenho um... uma referência também... quem tem muita dificuldade com isso... pode começar com uma lapiseira... grafite B... tá? 2B... vai fazer muita sujeira... vai deixar muito marcado... então... é... isso também é... um estudo, né? que eu concluí com os anos... que... você pode fazer branco e preto... seu desenho... esses... esses contrastes de sombra e luz... né? em cinza... monocromático... em cinza assim, né gente? sombra e luz... feito com lápis... grafite... né? então a gente tem aquelas nuances... tonalidades... valores ali de... é... branco... cinza e preto... e agora em cima disso... eu posso colorir... porque fica muito mais fácil... eu não fico desesperado... tentando saber... onde que... é... vai a luz... se eu não gostar... eu posso... apagar... depois que você entra... com o colorido... lápis de cor colorido... ou caneta marcadora... fica mais difícil... obviamente... então... aqui eu já posso... pegar uma caneta... marcador... e... você vai ver... que vai ficar uma sombra... bem interessante... tá? mesmo com a lapiseira... o papel... é o papel sulfite... não tem muito segredo... e... de preferência... ao papel sulfite 90 gramas... se possível... agora venho com o lápis preto... e eu vou deixar esse contraste... muito alto... agora... e é assim... que vai ganhando mais volume... a sua joia... vamos intercalando... caneta marcador... lápis colorido... pode ser aquarelável... pode... não tem problema... se não for aquarelável... também pode ser... e... o que é legal... porque a caneta marcador... junto... da... do lápis... é... ele... ele... ele fica... como que eu vou explicar? é como se você estivesse aquarelando... com a caneta marcador... ela... é a base de água... ou álcool... essa aqui que eu tô usando... que eu vou deixar na descrição... ela é a base de álcool... então... você não precisa colocar água no sulfite... na sulfite... porque você não vai conseguir... é... você vai acabar rasgando... não é um papel apropriado... pra isso... tá gente? mas... o efeito... dessa técnica mista... é esse que vocês estão vendo... eu acho que fica bem interessante... é... pode ser pauta... pra próximo vídeo... deixe seu comentário... sugestões... e a gente se vê no próximo vídeo... até! e aí... e aí... e aí...